O que é o professor? Obrigado por vossa companhia, obrigado por o vosso trabalho. É sempre um prazer e um gosto poder contar com vocês e contar com o vosso trabalho. Obrigado. Obrigado. Depois, sem dúvida nenhuma, sem eles, esta pequena apresentação não seria possível. Os alunos. Para eles, em nome da Escola de Música da Malfeira, um grande agradecimento. É muito bom poder contar com eles nesta escola e, em particular, os alunos de piano e de violino. Obrigado pelo vosso empenho, obrigado pela vossa atitude, obrigado pela vossa disponibilidade para tudo isto. E depois, agradecer aos pais também. Esta apresentação também é vossa. Cada vez que os trazem para os ensaios, cada vez que os trazem para as aulas e, acima de tudo, agradecer pela confiança que depositam nesta escola para a educação musical dos vossos educandos. Para mim, é um prazer enorme poder-vos ter, como encarregados de educação, um grande aplauso para vocês, porque esta é uma grande 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 festa. E por falar em festa, esta é... Hoje vamos fazer a apresentação de violino e de piano, no dia 18 de dezembro, pelas 4 da tarde. Vamos todos assistir à... Não, não há nada disto. Dia 18 de dezembro, é a apresentação das classes de conjunto da Escola de Música da Malveira. Os alunos de bateria, os alunos de guitarra, os alunos de canto. Portanto, nessa... Não vai ser aqui. Essa apresentação será no pavilhão das Ribas, que é ali ao pé de Montaxique, sensivelmente. Será às 4 da tarde... Isto pressupondo que a Portugal não vai à final, não é? Porque a Portugal for à final, o que todos nós desejamos. Portanto, não há assim uma hora, mas mais à frente iremos dizer. Portanto, será no dia 18 de dezembro, pelas 4 da tarde, no pavilhão das Ribas. Estão todos convidados para poder aparecer lá e para poder também partilhar connosco aqueles momentos com os outros alunos das outras classes desta escola. Pronto, ficamos assim. Eu acabo de me apresentar o primeiro aluno. É a Joana Valério. Ela vai tocar o estudo número 21 em Dalmaior, de um senhor que se chama Ferdinand Bayer. Um aplauso para ela. Obrigado. 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 Amém. 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 Música 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 Tão bela! Sim senhora! A Beatriz, Gonçalves. A Joana Paes. A Mariana. A Sofia. O André. A outra Sofia, Fionique. A Júlia. A Sofia Lopes. A Inês. A Diana. Aqui. O Tomás. A Ana. A Ionel. E o João. Não-me esquecer de ninguém, pois não. Não. Para todos vocês, um grande aplauso. Obrigado. E como disseram, os encarregados disseram que vocês provavelmente já devem... As anotações são tantas. O professor esquece dos lápis em casa. Ou as pessoas, não sei o quê. Eu tenho mais uma recordação para vocês. Assim, podem sempre dar ao professor quando ele nunca traz as coisas. Ou quando perde sempre as coisas, que é o mais natural. Para nós, e enquanto Escola Música da Malveira, é um prazer assistir, e eu enquanto professor, é um prazer assistir a um concerto como vocês deram hoje. Mais uma vez, parabéns. E continuem assim, porque o próximo ainda vai ser melhor que este. Um grande aplauso. Muito obrigado. A todos. Acho que é acima aqui de uma coisa e é uma falha muito grande minha. Eu tenho que agradecer à Diana e à Ionela por terem conduzido este espetáculo para elas. Muito obrigado. Obrigada. 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 Dia 18. Como vos disse, há a apresentação das outras classes desta escola. Não será aqui, será noutro espaço. Sintam-se convidados para poder aparecer e também poder observar um bocadinho aquilo que é feito com as outras atividades desta escola. Férias. 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 Como é que são as férias? Ah, obrigado. Não é só dos lápis. As férias, portanto, nós fazemos a nossa apresentação, a segunda apresentação dia 18, depois entraremos de férias, a escola entrará de férias e só vai regressar no dia 2 de Janeiro. Portanto, dia 19 já não haverá aulas e só regressamos dia 2 de Janeiro. Até lá. Se nós não nos encontrarmos, me desejo a todos um bom Natal, um bom ano e até Janeiro. Muito obrigado e tenham umas boas festas, bastante festas. Obrigado. 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 Obrigado.